Veja, provavelmente vou votar nele, porque eu não voto na esquerda. E hoje nós temos uma divisão muito clara. Os candidatos que se apresentam como alternativa a Lula e Bolsonaro têm 1% de intenção de voto, cada um, e eu não vejo muita possibilidade de alterar esse quadro. Um candidato que tinha potencial, o sistema neutralizou, que era o Sérgio Moro, o sistema neutralizou. E, então, muito provavelmente voto nele no segundo turno, obviamente, no primeiro turno, muito possivelmente. Agora, é duro você subir no palanque de uma pessoa que está fazendo tudo para te destruir. O Bolsonaro está fazendo tudo para te destruir. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu coloco o país acima de verdade. Como eu entendo que a esquerda voltar é algo ruim, eu voto em Bolsonaro. Agora, o que ele está fazendo para me atrapalhar? O que ele fez? Veja bem, ele não precisaria me apoiar, porque eu entendo que eu não tenho o perfil das pessoas que o circundam. São pessoas que o aplaudem em qualquer circunstância. Mas ele lançou o astronauta para me atrapalhar, sendo que eu tenho muito potencial de votação. A última pesquisa mostrou 16%. Ele lançou o astronauta, disse que o astronauta é o candidato dele, ele tem um público cativo que obedece qualquer ordem. Então, com isso, o eleitorado, que naturalmente estaria comigo, se dividiu e, numa eleição de um único turno, esse movimento é fatal. Então, na verdade, ele está agindo para eu não chegar ao Senado. Ele prefere dar a cadeira para a esquerda do que permitir que uma pessoa que não é, vamos dizer assim, aduladora sua, chegue ao Senado para efetivamente defender as pautas que ele diz que defende. Não assinarei, mas não diminuo o movimento. Eu conheço muitas pessoas que assinaram, que inclusive votaram no presidente. Porque eu entendo que, neste momento histórico, muito embora muitos signatários não tenham assinado com este fim, neste momento histórico, a carta se transforma num manifesto pro Lula. Então, eu prefiro não assinar. Como também não assinei o manifesto resposta? Teve um manifesto resposta que eu acho até que está com mais assinaturas. Se eu não estou equivocada, foi a deputada Bia Kicis que organizou. Eu não assinei nenhum deles. Entendeu? Eu acho que não é o momento. Eu não estou equivocada,